E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal, seu canal de tecnologia. Então, pessoal, hoje eu vim trazer mais uma função do aplicativo Mi Band Tools, que o que é? São os alarmes, os alarmes muito legais, com muitas funções que a gente pode configurar. Então, vamos lá, pessoal, vamos abrir aqui o aplicativo, vamos nas seções de alarmes e vamos adicionar um novo alarme, aqui no botão inferior direito, no maiszinho. Vamos lá. Existem quatro opções, uma vez, repetindo o lembrete, alarme semanal e alarme inteligente. Eu vou selecionar aqui uma vez, só para a gente fazer esse tutorial, mas fica a critério de vocês, existem esses quatro variações de alarmes aí. Então, vamos lá, uma vez. Vamos selecionar aqui um horário específico. Vamos colocar aqui 8 e 55. Ok. Selecionado, a gente vai colocar um rótulo para esse alarme. Vamos lá, vamos selecionar um rótulo. Vamos lá, vamos colocar YouTube. Ok. Vamos escolher um ícone para esse lembrete, para esse alarme. Tem alguma coisa relacionado a YouTube aqui? Não, 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 e não, não tem. Que legal. Então, vou selecionar aqui esse bolinho, o bolinho. Área de notificações. Não exibir próximo alarme. Deixa sempre desselecionado, porque se tiver um próximo alarme, já vai exibir junto. Então, vamos deixar desselecionado. Vibração e texto. Aqui é legal deixar dessa forma, na vibração e texto, aqui ó, o modo de vibração. Modo de vibração. Vamos deixar sempre vibração e texto, porque aí ele vibra e aparece o rótulo do alarme que a gente selecionou lá. Por exemplo, que é o YouTube. Então, vamos com o celular aqui. E algumas configurações que sempre é bom deixar padrão aqui. Na vibração inicial, melhor deixar padrão, ao menos que você queira que vibre mais lento ou mais rápido, é melhor deixar normal. Na parte de vibração e de texto, exibir a hora e a etiqueta do alarme. Deixa essa opção. Dividir textos longos também é uma opção normal aqui da Mi Band Tools. Vamos sempre deixá-la selecionada. E filtrar e substituir. Sempre deixamos o padrão. Aqui, repetir até ser dispensado. Sempre deixa essa opção, senão ele vai tocar uma vez e parar. Então, sempre repetir. Repetir atraso a cada segundo. Tá certo. Repetir, não repetir mais que 30 vezes. Também, deixa selecionado aqui. Se você aumentar, ele vai ficar lá. 60 vezes. Aí, se você coloca 90, 90 vezes. É melhor deixar 30, porque se você não verificar em 30 vezes, aí ele para tocar e daqui 10 minutos ele toca novamente. O botão de ação é o botão que dispensa o alarme. Então, aqui, o botão a gente pode colocar uma função nele. Não é de nenhum, dispensar o alarme, soneca de 5 minutos, soneca de 10, soneca de 15. Aí, é legal sempre deixar no dispensar, mas se você for uma pessoa que sempre está utilizando soneca, essas coisas, é interessante você colocar. Aqui, agite o telefone para dispensar. Pode deixar essa seleção aqui selecionada. É o seu gosto. Eu vou deixar o meu selecionado. Alarme sonoro de segurança. Toca um alarme se não for interrompido dentro de alguns minutos. O celular ele vai tocar. E ativar o bluetooth ao tocar o alarme. Essa opção é legal também. Se ele estiver desligado, ele vai ativar o bluetooth do seu celular para fazer o sincronismo entre a pulseira e o celular. E padrão personalizado, melhor deixar ela não selecionar ela. Feito todas as configurações, voltando aqui, o alarme está selecionado, está configurado, vai tocar apenas uma vez conforme eu configurei. E vai acontecer tudo isso que a gente configurou. Legal, pessoal? Então, esse foi o tutorial de alarmes do aplicativo Mi Band Tools para quem tem a pulseira Mi Band 2. Tudo bem? Então, quem gostou do vídeo, dá like. Se gostou do meu canal, se inscreve. Tem vídeos sempre. Toda semana estou postando vídeos de tecnologia. E valeu, pessoal! Falou! Tchau, tchau!